Janaína perdeu 9 quilos em 3 meses. A amiga dela, Jeanne, se livrou de quase 8 quilos em 2 meses. E pra isso, disciplina na hora de comer e rotina de exercícios na academia. Afinal, pra conquistar a boa forma, não existem milagres, e sim esforço e dedicação. Mas o mais interessante no exemplo das amigas é que o resultado só veio quando elas decidiram fazer tudo juntas. Cansadas das gordurinhas localizadas e dos quilos a mais, elas já haviam tentado de tudo, mas sozinhas. Eu fazia uma semana certa, duas não, um mês correto e o restante não. Começava, matriculava na academia e uma semana, depois o restante do mês já não ia mais. Com a Jeanne, a mesma coisa, a mesma frustração. Eu já tentei por inúmeras vezes fazer dieta, sozinha, não conseguia. Eu mesma me sabotava. Foi a Janaína quem tomou a iniciativa e, além da academia, buscou a orientação de uma nutricionista. Quando eu fui, ela começou a ver o resultado e me perguntou como é que era a dieta. Aí eu até falei pra ela, não, se você quiser eu te passo minha dieta. Mas não é a mesma coisa, porque às vezes eu posso perder peso e você perder sua massa magra. A Nani morre de orgulho ao ver os resultados das pacientes e explica que cada caso é único e não adianta nada querer seguir a dieta recomendada pra uma amiga. Cada uma é diferente, a taxa metabólica basal é diferente, a porcentagem de gordura que você tem no seu corpo é diferente, sua atividade física. Às vezes você tem alguma lesão que você não pode fazer um exercício que essa pessoa pode fazer. Então muda totalmente. Então o plano tem que ser individualizado. Um outro instrumento que está ajudando e muito as meninas nesse projeto, né, em busca de boa forma e de saúde, é o WhatsApp. Elas criaram um grupo e ali trocam dicas, experiências e, sobretudo, quando bate aquela preguicinha, aquele desânimo, uma ajuda a levantar o astral da outra. É isso que acontece mesmo, meninas? Quando uma fala assim, hoje eu estou com preguiça, está chovendo, como é que é? Como é que vocês reagem no grupo? Aí uma vai e fala assim, não, nada é de preguiça, chuva, não, isso não é desculpa, vamos para a academia, vamos manter o corpinho. Ó, a praia está chegando, 2018 está aí. Tem as inspirações que a gente posta, posta a foto de barriguinha trincada e fala, meta para 2018, meta do verão. Hoje elas são três no grupo e outras duas amigas também se inspiraram e querem fazer parte da turma. As amigas vão se juntando a nós também porque está vendo o nosso resultado, está vendo que é um incentivo legal. O verão está aí, mas não adianta desesperar e entrar numa rotina louca de exercícios e dietas malucas. Bom mesmo é ir com calma, boa orientação e, de preferência, com o apoio de um amigo. Se começar com essas dietas muito radicais para perda de peso, você perde massa magra, depois volta tudo de novo. E é isso que as pessoas fazem, porque elas querem ver o peso de balança. E não é só isso que é importante, o peso importante é aquele feito por uma avaliação corporal. Então você perder essa gordura, ganhar massa magra e fazer um projeto verão 2040, por exemplo, você está sempre bem, né?